Rádio Fone do Brasil é sempre uma boa dica pra você que tem uma clínica, de repente, né? Um escritório de advocacia, um hotel, um restaurante, né? Pra quê? Pra que seu cliente fique informado de tudo que tem dentro da sua empresa e não desligue o telefone na hora que ele ligar e ninguém puder atender. E a Rádio Fone do Brasil tem muitos exemplos. Muitos exemplos. Eu gostaria de mostrar pra você um exemplo do hotel Meliá Comfort. Então vamos ouvir? Vamos lá? Vamos lá. Você ligou para o Meliá Comfort Higienópolis. Por favor, aguarde. Em instantes, iremos atendê-lo. Dispomos de 252 apartamentos, com acesso por cartão magnético, TV a cabo, cofre eletrônico, frigobar, rádio relógio, workstation e conexão para fax modem. Olha a qualidade de áudio do Meliá Comfort. Que depois você fica sabendo de tudo que o hotel está oferecendo pra você. Fica sabendo exatamente de tudo. O padrão de segurança que o hotel tem, o que ele oferece, quais os outros tipos de serviços que ele tem no hotel. Isso é importante. Comunicação. Você se comunicar com o cliente. Ô João, e pra ter esse tipo de serviço da Rádio Fone do Brasil, qual é o custo? R$ 68,00 mensais, contrato de um ano com direito a duas alterações gratuitas ao longo desse ano. A opção está inclusa? Tudo incluso. Direitos autorais, tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Então tem uma ligadinha pra Rádio Fone do Brasil? Qual o telefone? 351-2695. Pode falar com qualquer pessoa da área comercial. Rádio Fone do Brasil. É isso aí.